O atual prefeito Gaspar Domingos Lázari do PSD foi reeleito prefeito de Confresa com 40,11% e 5.097 votos. Gaspar ficou com 1.499 votos na frente do segundo colocado Hilário Tavares do PPS, que obteve 27,84%. Hilário Tavares fez 3.538 votos. O terceiro lugar ficou com a candidata do PP, com 2.506 votos, representando 19,72%. Janete Bang, do PSOL, teve 12,33% dos votos. O prefeito reeleito, que está em Cuiabá, conversou com exclusividade com a equipe de reportagem do Agência da Notícia e falou ao vivo na TV Araguá ainda no domingo em sua primeira entrevista como prefeito reeleito durante um programa especial das eleições 2012 e fez questão de agradecer a população que depositou mais uma vez um voto de confiança em sua administração. Eu quero agradecer a família e todos, a equipe, os funcionários da prefeitura, você, a imprensa e que defendeu sempre a parte séria da cidade, a coisa séria da cidade. Então, eu quero, nesse momento, agradecer a todos que votaram no prefeito Caspar, mas dizer que, a partir desse momento, eu sou prefeito do povo de Confresa. Vou continuar a ser atendido em dezembro, depois administrarei por mais quatro anos defendendo os interesses de todos esses Confresas, independente de quem votou ou de quem não votou. Esse é o nosso compromisso, até porque estamos o primeiro morador de Confresa e temos a obrigação de fazer o melhor para a cidade. Gaspar, 12,3% de diferença do segundo candidato, Hilário Tavares, 1.493 votos a mais do que o Hilário aí. A Carmen ficou com 2.488 votos e a Janete, 1.535 votos. Você considera uma diferença grande, pequena? Qual que é a sua avaliação? Olha, eu sou satisfeito, não vou começar em termos de diferença, eu acho que se eu ganhasse um voto eu estaria satisfeito, até porque nesse primeiro mandato eu não trabalhei para a reeleição, deixar claro isso. Eu tenho certeza que se eu tivesse trabalhado para a reeleição nós teríamos muito mais votos, perdi muitos votos por falta de atenção, por falta de conversar com as pessoas, mas eu quero agradecer a Deus de todos que votaram no Gaspar e na professora G, porque com certeza é essas pessoas que nós temos a obrigação de fazer um mandato muito melhor do que esse que está se findando, que já foi o melhor da história de Confresa. Então, é melhor que eu quero parabenizar também a imprensa, a todos que nos ajudaram aí, divulgando as coisas sérias, as coisas sérias da cidade, porque a outra imprensa só divulgava o que não pensava, então é por isso que ele tirou a história de voto. Quem engana as pessoas, geralmente, quando você não tem uma informação, só tem uma informação do mal, acaba ganhando mais votos. Mas agora eu acredito que a Confresa está no rumo certo e com certeza nós vamos administrar aí para todos, para melhorar cada dia mais a cidade, porque Confresa é uma cidade que cresce muito e precisa mais ainda de nós, com certeza, de todos nós, não só do perfil Gaspar, mas da professora G, mas de todos os vereadores, também quero parabenizar os vereadores de eleitos, ainda não tenho ainda a informação correta de quais são os eleitos, mas com certeza nós fizemos a maioria dos vereadores e é com isso que nós vamos trabalhar. Gaspar, é a sua primeira entrevista aí ao vivo para a população de Confresa como prefeito reeleito ou já falou os outros veículos? Não, é a primeira, Camila, e parabenizar aí a gente, a notícia, a TV Araguaia, por dar essa oportunidade para nós, a gente falar em primeira mão aí, a gente de comunicação local aí, falando para todos os nossos companheiros aí, da satisfação que nós, graças a Deus, agradecemos a Deus e mais uma vez, por mais essa vitória em Confresa. Gaspar, quero dizer para você que aqui hoje está uma grande festa, a gente já escuta, a gente está um pouco longe aqui do centro, mas já escuta os fogos lá, a avenida está realmente em polvorosa agora. A população queria que você estivesse participando, mas você teve que viajar, é isso? Eu tenho compromisso amanhã, não é, Camila, e eu já tinha visitado várias vezes, e a comemoração vai ser no final de semana que vem, pode convidar todo mundo aí, no final de semana que vem nós vamos estar juntos com a população, e para agradecer pessoalmente a todos que nos ajudaram. Gaspar, queria finalizar contigo, até relembrando, na sexta-feira, ou na quinta-feira, não me lembro, nós publicamos uma sondagem aqui realizada pelo IAP, também a Agência da Notícia, e desde o início as sondagens apontavam aí a sua vitória, né? E muitos, inclusive o pessoal aí que ficou em segundo colocado, questionou várias vezes em outros veículos, dizendo que a gente manipulava as coisas, e eu acho que veio para provar realmente que não há manipulação e nada melhor do que os resultados, né? Com certeza, com certeza, eu quero parabenizar aí a você, o Ari, e toda a Agência da Notícia, até porque, eu falo o seguinte, o trabalho, quando o trabalho é sério, está aí a prova, né? Nós tínhamos praticamente quase o mesmo resultado, 4 para mais e 4 para menos, está exato, então, então, é isso que é o trabalho sério aí, então, vamos continuar trabalhando sério, mostrando o que é bom, o que é ruim, que eu acho que tem que mostrar os dois lados, não mostrar só o lado ruim, o mesmo que eu pensei em mostrar os dois lados, porque quando você mostra só o lado ruim, por que não mostra o lado bom? Sempre tem, tem lado bom e lado ruim, né, Caminho? Então, eu quero parabenizar vocês por esse trabalho aí, a todos aí, a todos os membros de imprensa aí, a arte comunitária 87.9, a arte continental 88.5, enfim, todos os membros de comunicações aí, e a própria RMA TV também, agora com certeza vai tomar uma lição aí, vai trabalhar e mostrar o certo e o errado. Gaspar, é, para a gente finalizar, não se alongar muito, esse ano ainda tem muito trabalho, muita gente questionou as obras que você lançou antes da campanha, como obras politiqueiras, obras eleitoreiras. Essas obras vão continuar e a expectativa daí para o próximo mandato, Gaspar? Olha, é, aqueles que eu não tenho o que fazer, como que é a obra politiqueira? As obras é o que eu não tenho de conseguir recurso. Então, eu falo o seguinte, é, graças a Deus, nós vamos continuar todas as elas, são 33 obras, e essas 33 obras nós vamos inaugurar algumas desse ano, e a grande maioria, eu acho que vem, então, demonstra que de política, a política que a gente faz é política séria. É, e o período de obras, a gente tem um período para as nossas obras, é, antes da eleição, dia até 31, então, nesse período nós lançamos as obras e vamos dar continuidade a todas elas, com fé em Deus, e mais ainda, agora, que ganhamos a eleição e essas obras, que poderiam parar, com a mudança de eleição, mas com a eleição, com fé em Deus, vamos continuar todas elas, e vamos concluir, vamos fazer, vamos buscar muito mais, amanhã mesmo, já estou acertando, já o convênio de água para todos, na Fumaz, em Brasília, para poder, com certeza, aí, colocar água na cidade, mas nas vidas do interior. Gaspar, muito obrigado por você ter nos atendido, conversado com a gente, eu queria parabenizar aqui, em nome do Agência da Notícia, da TV Araguaia, a sua vitória, acredito, agora posso falar, eu acho que foi merecido, eu acho que Confresa merecia você como prefeito novamente, a gente analisa aqui na região, você já deve estar sabendo que o Filemon perdeu em São Félix, o Silvio perdeu em Santa Terezinha, em Canabravo, nós não temos resultado ainda, o Adário, em Ribeirão Cascaleira, também perdeu a eleição, significa que poucos prefeitos aqui do Araguaia foram reeleitos, e você é um deles, eu acho que isso se deve a muito trabalho, a muita dedicação, você tem demonstrado um carinho imenso aqui por essa cidade, nós reconhecemos isso, e queremos aí parabenizar e pedir que você continue sendo esse prefeito, que luta, que busca a melhoria para Confresa, e nós, é lógico, como imprensa, como cidadão, como pessoa que acredita no crescimento, no potencial dessa cidade, vamos estar junto aí, para trabalhar e para melhorar a nossa cidade a cada dia, e queria que você deixasse aí a sua mensagem final, para não se alongar muito, né? Olha, Camilo, só primeiro, mais uma vez, agradecer a Deus, né, por tudo que eu falo assim, primeiro Deus, e agradecer as pessoas que confiaram mais uma vez no prefeito Gaspar, agora com a professora G, nos nossos vereadores, e deixar o meu agradecimento de coração, é cada um e cada uma, aqueles que votaram, e também aqueles que não votaram, mas aqueles que votaram, que Deus ilumine a cada um, que pode dar saúde, paz, e também aqueles que não votaram, porque a opção de voto é, voto é igual um jogo de futebol, um sempre são por um, outro sempre são por outro, mas Confresa está provando aí, que quem vota no Gaspar continua votando, e aumentando a sua quantidade de votos, então, 4.582 na passada, quase 5 mil votos agora, eu acho que vai passar 5 mil votos, então, então Camila, muito obrigado a você, a todos aí que Confresa, o nosso povo querido aí, a minha família, enfim, a todos que nos acompanham aí, a equipe que ficou por trás, nós trazemos a campanha aí, a cada um, a família 55, né, a nossa família 55, e cada dia melhora mais, então, e aumenta, então, um abraço, e com Deus, boa noite a todos. Abraço aí para você, para a Aline também, esse ano você vai encerrar com chave de ouro, né, reeleito prefeito, papai novo, vem aí a Estéria, é isso? É, a Estéria está aí, batendo os treninhos, já está fazendo 5, 5 a mão aqui, ó, então, a Penela já está voltando 5, 5 aí. Beleza, então, Gaspar, olha, sucesso aí, que você durma bem, acho que deve estar cansado, esses últimos dias, acho que não foi muito fácil, descansa, e semana que vem, então, vamos comemorar todo mundo junto aqui em Confresa, sua vitória, tá bom? Tá, e você é o primeiro aí da entrevista ao vivo aí, pode ser tranquilo, um abraço e com Deus aí a todo mundo aí. Ainda no domingo, após a confirmação da reeleição de Gaspar, uma multidão tomou contas das ruas e avenidas de Confresa, com bandeiras e faixas, comemorando a reeleição do prefeito.